Boa tarde Jaguaruana, boa tarde você que acompanha as principais plataformas sociais do Governo Municipal Estamos aqui no Rio Serafim, onde as águas liberadas pelo açude Castanhão já estão chegando aqui na barragem no polo de lazer do Rio Serafim, ainda é um volume pequeno de água porque como a gente mostrou para vocês no último vídeo atrás, no Rio da Barra as águas tinham chegado lá no Rio da Barra e agora estão chegando aqui já no Rio Serafim essa primeira onda de água liberada pelo açude Castanhão é atendendo aí a solicitação por ofício enviado aqui do Governo Municipal de Jaguaruana até o Governo do Estado do Ceará solicitando aí a liberação de uma onda de água para abastecer as comunidades não só Jaguaruana, que também está sendo beneficiada com esse recurso mas as demais cidades que ficam aqui nessa região do Baixo Jaguaribe que estão sendo beneficiadas com esta onda de água que já está chegando aqui no Rio Serafim o volume vai aumentar, porque a água está chegando aqui agora e para nós, nosso município, isso é muito bom saber que o açude está com o volume de água gradativo e que possa agora estar liberando esse recurso aqui para atender as comunidades não só Jaguaruana, mas também as demais cidades limoeiro, russas, Itaissaba, Quixeré essas cidades todas estão sendo atendidas também com essa onda de água e Jaguaruana também está sendo atendida diretamente aqui do Rio Serafim para o Governo Municipal de Jaguaruana e já está chegando aqui do Rio Serafim para o Governo Municipal de Jaguaribe